O que me interessou ainda? Onde foram parar os australianos, gato? Vem! Ai, ele tá próximo! Que porra! A Kristen acabou de pegar no pau do meu namorado, eu vou matar ela! Ai! Como que eu vou morar até ela? Mas que porra! Vou voltar, eu vou ter uma no pau dele, eu vou te matar! Calma! Ai, meu Deus! O que é que tá acontecendo? Eu não o vi há algum tempo, mas parece que a Chloe Psicopata também pegou o avião pra Austrália! Você pegou o avião dele? É que eu vi e nem voou! Hoje acabou virando uma zona, hora de levar a Chloe pra casa! Bora!